Qual é a parte mais importante do seu estudo? Talvez você ache que a quantidade de horas que você estuda ou o material que você utiliza ou simplesmente a sua força de vontade, a sua motivação, o fato de você estudar muitas horas mas não é nada disso, a principal parte do seu processo mesmo de estudar é você entender se você não entende o que você está estudando, não adianta estudar você vai estudar uma hora, duas horas, três horas, vai usar o melhor material, vai estudar com os melhores professores vai ficar semanas, meses ou talvez anos se preparando e não vai passar no concurso público simplesmente porque você não entende o que estuda, você não aprende, você está se enganando então se você está estudando para um concurso público ou para qualquer coisa na sua vida, você precisa aprender e o processo de aprendizado às vezes é mais lento para umas pessoas, às vezes é mais rápido para outras pessoas cada um tem seu ritmo, cada um aprende no ritmo, as pessoas são diferentes você pode pegar o mesmo livro, o mesmo material, o mesmo professor e dar para duas pessoas diferentes essas pessoas vão passar uma hora estudando, um vai reter mais o conhecimento, o outro vai reter menos isso é normal, então esse que reteve menos o conhecimento vai ter que estudar mais tempo ou vai ter que usar técnicas para tentar se igualar ou otimizar o seu tempo e melhorar os seus estudos para compensar essa falta de facilidade com os estudos então quando você estiver estudando, não se preocupe quantas horas você está estudando qual livro você está usando ou sei lá, esses detalhes meramente formais de ficar tentando justificar sei lá, o seu tempo na frente de uma videoaula ou a quantidade de páginas que você está lendo não, esquece isso se você está estudando um capítulo do livro, você só vai passar para o próximo capítulo depois que você entender aquilo se você não entender, você vai perder tempo porque você vai passar para o próximo capítulo e lá na frente quando você estiver fazendo uma questão você vai errar porque simplesmente você se enganou você estudou algo, mas não aprendeu aquilo aí você pode chegar naquele problema não professor, eu entendo, eu aprendo e parece fácil sendo que depois de um tempo quando eu vou fazer as questões, eu erro então, se você está errando se você está aprendendo e depois está errando é porque você não está revisando você naquele momento aprendeu se você fizer uma bateria de questões, você acerta mas aí, daqui a uma semana, 15 dias, um mês quando você vai fazer provas ou simulados você erra aquela questão simplesmente porque desde que você estudou a primeira vez um mês depois, você fez quantas revisões as pessoas não costumam revisar e se você não revisa, você esquece então se preocupa em aprender e se preocupa em garantir que esse aprendizado vai ficar na sua cabeça que você não vai esquecer com facilidade para você garantir a retenção desse aprendizado você precisa revisar revisar com muita frequência até que aquele assunto fique natural na sua cabeça, na sua mente e você consiga recuperar toda vez que você precisar quando for fazer uma questão você lembre com facilidade se você gostou desse vídeo clique em gostei se tiver qualquer dúvida comenta aqui embaixo assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e até amanhã tchau